2 milhões e 200 mil reais vão ser repassados para auxiliar o Acre no combate à cheia que atinge o Estado. Os recursos vão ser destinados para ações de socorro, assistência às famílias e restabelecimento de serviços essenciais. Além de liberar os recursos, a Secretaria Nacional de Defesa Civil também reconheceu hoje a situação de emergência nas áreas afetadas por enchentes no Estado.